O indivíduo, a equipe aqui da primeira companhia, para abordar o indivíduo, ele está resistindo à abordagem, pode ser por vários motivos, pode ser procurado. A equipe pediu apoio, ele está se deslocando para lá, para ajudar na abordagem. Estamos chegando no local, aqui é o local de risco. Vou apoiar aqui. E aí Está voando isso aqui. Qual foi o que é? Está voando aí. E aí Jesus, a aventura! Pô! Aê, que p****! Aê, aê! Vamos rápido! Vamos rápido! Vamos poder sair daqui logo! Não, não vai! A base! A base! Infelizmente, nesse tipo de abordagem, a mobilização costuma vir pra cima. Quando necessário, a gente tem que usar o uso da força. Dá espaço pra gente trabalhar! Dá espaço! Dá espaço! Entra com você! P******! Caralho! Pô, ch**! P******! Sai de perto! Tá de pé, tá de pé, tá de pé! Tá de pé! Pode? Você tem carro aí pra ir? Pode ir, vai lá pro 39º DP. Pode ir, pode ir sim, não tem problema não. 39º, 39º. Eles passavam por aqui, né? E tem aqui uma aglomeração de pessoas, como vocês podem ver. E ao passar pelo local, não deixaram a viatura passar. Quando pediram pra eles se retirarem, começaram a dar soco na viatura policial. O policial desceu, fez a abordagem, mas como você consegue filmar aqui, a população veio pra cima. E tentou aí tomar o indivíduo. Os policiais pediram apoio no local, nós viemos no apoio. E conseguimos aí retirar o infrator, que vai ser apresentado lá no 39º DP. Pra onde a gente vai seguir agora pra apoiar a apresentação da ocorrência. Vocês saberem o que aconteceu com ele? A minha nora me ligou, tava em casa. E o que que foi que aconteceu que ela falou? Não, ela falou que ele desacatou os policiais. Pelo visto, o senhor tava comentando, não foi em casa que ele aprendeu isso, né? Não, não foi em casa, essa não foi educação que eu dei. Tenho 44 anos, nunca vi numa delegacia. A gente criou o filho da gente com o maior amor e carinho. Pra hoje a gente passou uma vergonha dessa. E sou vó já. Ele tá meio estressado aí também, parece, né? Falou. Se não aguenta beber, pra que bebe, né? Muitas das vezes as pessoas bebem e põem a culpa na cachaça. Não aprendeu em casa, aprendi na rua, né? O mundo ensina, na verdade, né? O mundo ensina. O mundo ensina. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Nordelo, aos telespectadores. Bom, a equipe policial estava em patrulhamento pelo local ali perto do bairro Jova Rural. Patrulhamento de rotina quando uma aglomeração de pessoas na via impediu a passagem da viatura. Ou pelo menos tentou, né? Que foi o que a gente visualizou. O indivíduo não contente, a viatura policial passando, ele desferiu um chute, um soco na viatura policial. Os policiais desceram, realizaram a abordagem, o indivíduo resistiu à abordagem, desobedeceu os policiais, veio a desacatar a equipe. A equipe pediu apoio, a gente compareceu no apoio, prestamos lá a ajuda. Como foi visto nas imagens, os populares estavam ali bem exaltados, foi necessário o uso de força, espalhador, pimenta. Conseguimos conter a população, trouxemos o indivíduo pra cá, vai ser fichado por desacato aqui no 39º distrito policial e vai permanecer à disposição da justiça.